Fala aí galera, Hayashi, aqui é o Sam pra vocês, mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3 e mais uma vez iremos falar sobre Zombies, pois é, tenho trazido muitos vídeos de Zombies pra vocês, ontem inclusive um vídeo falando sobre a possível data da qual a gente vai ver o primeiro trailer de Zombies, aparentemente vai ser no dia 9 de julho, eu explico tudo no vídeo que saiu ontem, certo? E como prometido, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre novos rumores relacionados aos Zombies, mais uma vez vindos da fonte que tem vazado as informações pro The Long Sensation, o youtuber gringo que tem passado as informações pra todo mundo, compartilhado aqui comigo também e basicamente, esse cara que tem vazado essas informações tem acertado muitas das coisas, ele vazou muitas coisas do multiplayer e acertou, a gente então vem dando credibilidade pras informações dele de Zombies e dessa vez ele falou sobre algo bastante interessante, que é o sistema de ranking dos Zombies, né, a gente teoricamente vai ter um sistema de rankeamento bem melhor no Black Ops 3 bastante semelhante inclusive com o do modo multiplayer, né, no Black Ops 2 a gente tinha uma espécie de sistema de ranking nos Zombies, mas não era muito útil no final das contas, assim, era mais pra mostrar que você jogava bastante e tal não servia pra desbloquear nada, te dar nenhum tipo de vantagem dentro do modo em si, né dessa vez parece que vai ser um sistema mais profundo que vai mexer de uma forma geral com o modo, vamos ver apenas, né, se vai realmente se confirmar como eu disse, o sistema vai ser praticamente idêntico ao do multiplayer, né, e vai permitir que você desbloqueie novos itens e benefícios dentro do modo em si não se sabe ao certo ainda quantos levels a gente vai ter, mas segundo o vazamento é esperado que sejam 55 levels e também com prestiges ou seja, bem semelhante ao do modo multiplayer, né, já foi confirmado que no multiplayer a gente deve ter 10 prestiges não tenho certeza se já foi confirmado que serão 55 levels, mas é bem provável que seja, é um número bem, digamos assim, normal de levels finais dentro de um Call of Duty se eu não me engano o BO2 inclusive foi com 55 levels então, teoricamente, segundo esse artigo, o zombie seria igual a XP que você ganha é igual, é idêntica à quantidade de pontos que você faz dentro do modo então, por exemplo, matar um zumbi na facada ou ficar atirando com uma arma fraca nele, né, como uma pistola e tal que é como a galera faz pra fazer ponto dentro dos zombies, vai servir, vai ajudar pra você também ganhar mais XP né, a quantidade de pontos que você tá fazendo é a quantidade de XP que você vai fazer também e aí o mesmo vale pra você fazer rebuild, enfim, tudo que te der ponto dentro do modo também tá te dando XP pra você subir de nível, certo? e você também vai ganhar XP adicional quando você comprar um perk quando você fizer pack a punch, quando você passar de round, completar easter eggs e até quando você reviver os teammates pela primeira vez, né obviamente eles vão colocar pra você ganhar XP apenas quando você reviver ele pela primeira vez senão o nego vai ficar fazendo boost, né, vai ficar se matando, vai entrar com outro cara na partida e os caras vão ficar se matando e ganhando XP infinita com certeza teria isso então, aparentemente você ganharia XP apenas pela primeira vez que você revivesse o teammate naquela partida, certo? então essas seriam as maneiras de você ganhar XP e ganhando a XP, subindo de nível, você vai desbloquear coisas como eu disse, né e segundo o artigo, essas coisas seriam o pack a punch duplo nas suas armas já falei bastante sobre ele nesses vazamentos, ele existiria no modo e pra você poder fazer pack a punch duplo você precisaria estar em determinado level comprar o perk pela segunda vez, né, ou seja, deixar o perk pro, entre aspas eu fiz um vídeo bem recentemente sobre isso, sobre comprar os perks duas vezes nesses zombies, ok aparentemente pra você poder também fazer isso você vai ter que estar em um certo nível e além disso você também desbloquearia mais armas, desbloquearia mais perks e também desbloquearia mais emblemas para o emblema editor e para o paint shop, né pra você poder criar aí mais camuflagens e mais emblemas com coisas extras, né essa parte de desbloquear mais armas e mais perks eu não sei ao certo como funcionaria eu não sei se por exemplo vamos ter armas nas paredes ou perks específicos que só vão poder ser comprados com determinado level, ok, mas pode ser que aconteça sim, né e aí a gente tenha que atingir determinado level pra poder comprá-los é... e além disso, esse vazamento também fala sobre um sistema novo de wild cards, né que na verdade não vão se chamar assim, o artigo apenas nomeia dessa forma mas essas cartas não tem nome ainda, é só pra fazer uma referência com as wild cards que a gente tem no modo multiplayer, né e basicamente elas vão servir pra te dar uma pequena vantagem dentro do modo porém, obviamente, só se você quiser, né você vai poder escolher ativar ou não uma delas antes de cada partida, certo e cada uma vai ter um efeito diferente, um benefício diferente, né o artigo trazia alguns exemplos eu vou citar eles aqui pra vocês inclusive, mas não tem nenhum nome, né eles só tem a descrição do que faz, não tem o nome das cartas mas, dentre os exemplos citados, um deles seria aumentar a chance de ganhar Wonder Weapon na caixa uma outra wild card faria com que você tivesse mais chance de ganhar uma granada especial na caixa outra aumentaria a chance dos zumbis droparem power-ups uma outra daria ao jogador um perk grátis aleatório no começo da partida uma outra daria ao jogador uma arma grátis aleatória no começo da partida e a última, o último exemplo, dá ao jogador mil pontos grátis no começo da partida, certo então, seriam cartas nesse estilo te daria um pequeno benefício no início de cada mapa mas, claro, apenas se você selecionasse ativar a wild card, ok não sei se elas são limitadas, por exemplo, como no Titanfall que você teria que ir ganhando as wild cards, as cartas no caso, né no Titanfall chama-se Death Cards você vai ganhando e aí você vai podendo utilizar ou se você chega em determinado nível, por exemplo, nível 30 nesse nível você libera a carta que aumenta a sua chance de pegar power-up de zumbi e aí se essa carta estiver ativada, toda vez você vai ter essa chance extra de ganhar drop de zumbi você não tem que ganhar a carta de alguma forma jogando para poder ativar e uma vez que ativou você já perdeu ela, tem que ganhá-la de novo eu acho que dessa forma seria mais interessante, tornaria mais difícil tornaria essas cartas... faria com que as cartas fossem melhor utilizadas, digamos assim, né mas enfim, é basicamente isso que o artigo falava sobre as tais wild cards, entre aspas, né que devem mudar de nome, inclusive falava também, né, que seria justamente subindo de level como você liberaria elas, né, seria mais um dos benefícios de você subir de level liberar wild cards, certo? e outra coisa interessante, né, que tem uma certa semelhança com isso não sei se você se lembra, mas a primeira imagem de zumbis revelada pela Treyarch era essa aí, ó, que tem um zumbi segurando uma carta, né, uma carta na mão tanto que na época a gente até chegou a pensar na possibilidade de que poderia ser o retorno das Death Cards que a gente tinha no COD 5, né, que eram, na verdade, pra campanha co-op que eram mais ou menos nesse estilo, elas davam uma vantagem pro jogador no começo se você escolhesse ativar elas, aparentemente pode ser a volta delas faz todo sentido, de repente elas até voltem a chamar Death Cards mesmo, né e elas estejam presentes nos zumbis, esse pôster aí pode dar a entender isso então é mais um indício de que esses rumores vazados pra esse cara podem ser verdadeiros sinceramente gostei muito dessa novidade, espero que seja verdade eu espero que tenha realmente um sistema de ranqueamento nos zumbis, acho que isso vai incentivar a galera a jogar ainda mais os zumbis e é sempre legal você ter um level pra você ir subindo e poder liberar as coisas e você que é level mais alto ter mais vantagem em cima do cara que não é level tão alto assim eu acho que isso é completamente justo e gostei também da ideia do sistema das Death Cards muitos podem achar que vai facilitar muito e tal mas como eu falei, é só você não usar caso você não goste, né você combina com seus amigos aí de não usar e tal mas eu acho que é uma ideia bastante legal inclusive essa ideia, por exemplo, da Death Cards dar um perk grátis ou uma arma grátis a da arma grátis, por exemplo, dá pra criar séries com isso tipo, se pudesse pro play lá, a gente fala ah, vamos usar essa carta aqui e a arma grátis que vier a gente tem que usar ela até o final seria uma challenge muito interessante enfim, eu acho que toda novidade é bem-vinda e esses rumores de uma forma geral até que tem me agradado em relação aos zumbis então vamos ficar de olho, dia 9 de julho, talvez saia o primeiro trailer a gente tem algumas confirmações qualquer tipo de novidade ou rumor eu trago aqui pra vocês, beleza? hoje ainda deve ter mais um vídeo no canal, então fica ligado comenta abaixo o que você achou e eu vou ficando por aqui um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais até a mais